O Recruta Um, dois, três, quatro, companhia, alto! A Unidade Antártica é uma unidade fria, mas uma boa unidade. Descansar, sargento. Tenho boas notícias. Receberá seu primeiro recruta hoje. Senhor, obrigado, senhor. Espero que esteja de guarda o tempo inteiro. Senhor, estarei, senhor. Nada passará por mim. Absolutamente nada. É, tudo bem no alojamento. O que é isso? O que temos aqui? Uma amostra grátis de soldado. Deve ser o novo rico. Um recruta preguiçoso! Isso não é colônia de férias! Atenção! Está bem vestido. Mas onde está o seu uniforme, rapazinho? Não tem uniforme? Prontinho. Vestido adequadamente e pronto para a ação. Então, vá para o cão. Agora! Vamos, 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 vamos! Pronto. Só quem está de serviço vai para o alojamento. E eu não consigo imaginar melhor tarefa do que cavar trincheiras. É fundamental no treinamento de unidades. Então, comece a fazer trincheiras! Eu vou mergulhar, você está fazendo. Linda escavação. Muito bom trabalho. Parece mais um túnel do que uma trincheira. Espere um minuto, seu desertor! Você vai me dar muita dor de cabeça. Eu já senti. O único modo de acabar com a dor de cabeça é trabalhando muito! Agora ponha sua mochila e marche! Soldado! Vai! Você precisa aprender disciplina! Você não pode deixar essa área até que faça o que eu vou fazer. Agora! Mas vamos tornar um pouquinho mais interessante para você. Vamos, seu filho. Mostre o que sabe fazer. Bastante inovador, soldado. A comida vai ser gostosa hoje. Eu não preciso aturar isso. Eu sou o seu superior. Vem isso, soldado. Parece uma bola de neve, não é? Mas não é não. Essa é a arma secreta da unidade. A bomba incerto. Você gira o mecanismo e em dez segundos... Bum! Uma nuvem de mosquitos é solta. É a última coisa que o inimigo esperaria aqui nessa fria antártica. Insetos. Agora vamos praticar, tirobó. Aniquile os alvos que estão ao alcance de tiro. É para isso que serve a unidade! Não, não, não. Você errou o alvo completamente. Acertou a casamata. Ataque! Insetos! Mamãe! Minha mãe! Me ajuda! Me ajuda! Você vem comigo para um lugar onde dormir não é uma opção, soldado. Eu vou cuidar pessoalmente para que faça esse exercício corretamente. Eu vou estar de olho em você todo o tempo. Vai pular comigo e fila! Mais três quilômetros e nós pulamos! E o que você está esperando? Puxa a corda, soldado! Puxa a corda! Puxa a corda! Ai, 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 ai! Minha mãe, minha mãe! Minha mãe! Caxi! Quer dormir, não é? Você nunca vai dormir sobre o meu comando, soldado. Por que você não terá onde dormir? Eu te peguei, eu consegui, eu venci, eu venci, eu venci. Sargento Rogoz, o que significa isso? Eu fui picado por insetos e aí eu caí, aí eu explodi a base, senhor. Você o quê? Guardas! Chega de dormir, chega de cochilar, a base explodiu, tudo foi pelos ares. Por lutar contra o comando daquele porco, estou lhe promovendo para primeiro sargento. Eu, com decor para sua bravura, soldado. É, novo recruta se apresentando para o serviço, sargento. Quais são as minhas ordens? Sim, senhor, senhor. Embediatamente, senhor. Picolino e o Cão Minha nossa, o que estamos aqui? Um pinguim atrás das linhas inimigas? Se eu vou comer você? Não, não. Deus me livre. Porque, entende, sou um urso polar vegetariano. Nós juramos não mais ingerir carne, minha alegre barriga e eu. Por isso, você, sendo em si feito de carne, não corre o risco de virar banquete nestas redondezas. Não, não, não haverá massacres. Poderia alertar o inimigo. Assim, toda comida que há naquele abrigo não virá para as minhas mãos. Nenhuma torta de batatas será feita com os ingredientes que lá estão. Nem mesmo um delicioso bolo de banana e... Ai, não há como entrar sem ser feito em pedacinhos. Hoje eu lamento. Boa. O quê? Você acabará com o meu elemento surpresa. Agora vai. Ah, isso é muita humilhação. Agora, escuta aqui, o seu vaginho. Já chega de suas pequenas armações. Eu fui bem claro. O quê? O que é que foi agora? Ai! Ai, não. Eu estou acabado. O quê? Ah, mas é claro. Brilhante. Saia da frente, seu pinguim traiçoeiro. Ah, que maravilha. Eu adorei a sua ideia. E aí? Ah, é isso mesmo! Outra solução esperta! Ah, é isso mesmo! Ah, é isso mesmo! Não! Agora escuta aqui, seu ladrãozinho de meia tigela, seu malandrinho sem vergonha! Eu exijo a minha parte nos espólios! Ai, minha nossa, de novo não! Mais uma vez, eu vou ao combate! Ai, meu Deus, meu Deus! Olha só pelo que eu tenho que passar! Tem aparência tão boa que eu até me animei! Sim, claro! Todos nós! Para picolino! Você pode pescar ou então mergulhar! Aqui você passa os dias como quiser! O clima é ameno e às vezes quente! Prenda a respiração até seus pulmões explodirem e depois decida vir pra cá depressa! As ilhas são o lugar perfeito para passar das suas férias! Elas estão localizadas... Encha a pança e sente-se para admirar a paisagem até saturar seu cérebro! Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou! Fique bonito e viva a vida! A moda tropical! Ainda hoje... Olá, sou o mestre Cuca! Farto das rações e quer variar um pouco da areia receita! Só o que precisa para o prato suculento é um ingrediente! Ótimo! Ao menos agora poderei criar pratos que são uma festa! E o ingrediente secreto é... Hã? Hum... Bichinho bem folgado! E Erick finalmente revela o segredo da traba! Dayane! O maníaco for detrás de tudo isto é... Hã? Esse cara é mais inconveniente do que uma caixa de peixe podre! E esta é a dança ULA! ULA ULA ULA! Hã? Ah, como você é educado, amiguinho? Um momento, mas onde é que nós estamos? É, parece que o Natal chegou mais cedo este ano... Olha como ele dorme bonitinho! Vou levá-lo para casa para dormir melhor! Nosso filme desta tarde será Inverno Rigoroso. Inverno Rigoroso? Mas foi o filme que escrevi pedindo! Harry, está frio! Nem me diga! Não se faz mais filme de inverno como antigamente! Ele vai ver com quanto gelo se faz um Homem das Neves! Esse iglu é pequeno demais para nós dois, pinguim! Mas por que está acenando? Hã? Hã? Isto realmente molha meus olhos e ensopa meus pelos! Em instantes, uma reportagem que ninguém pode perder! Esta noite, daremos as respostas para um dos maiores mistérios da vida! Estamos sozinhos no universo! Os CTs existem! O mundo quer saber! Professor Smith, por acaso, os CTs existem? Como cavaleiro, isto não devia me incomodar! Este é o problema com carne de pinguim! Faz digestão depressa! Está quase na hora do resultado da loteria! A loteria do Paulo Sul vai pagar 40 bilhões de dólares! Você poderá se divertir a valer com tanta grana! Mas fiquem certos! Errou um número, perdeu! 14, 22, 64, 93, 56, 71... E o último número é... As férias que você desejou toda a sua vida! Só tem uma coisa que um cão adulto pode fazer numa hora dessas! R